Aí não é lugar de descer, c****** Descer no meio do trânsito, vai acertar um motoca aí, tia Pior ainda, pior ainda pra você, né Se vier uma carreta, um caminhão, tia, vai levar o C, porta e tudo Para com isso, o povo tem que parar com essa mania de ficar abrindo porta no trânsito Tá piscando, irmão? Pera aí que eu vou ver Ah, tio, então você tá piscando, já sabe, irmão, tá gravando A porta tá aberta Isso aí é lugar de descarregar a gente, né No farol sem estacionar, aí pega o motoqueiro, tio Tá complicado, irmão Acho que a porta tá aberta, não tá? Sua porta tá aberta Aí não é lugar de abrir porta não, senhor Ah, aí não é lugar não, senhor Você tem que estacionar o carro pra poder abrir porta Aí acerta o motoqueiro, te vê na justiça, tio Vai, leiteiro Leiteiro querendo atravessar fora da faixa Vai lá, irmão Amém, meu irmão Até quando encobrirás de mim a tua face Até quando sofrerei com preocupações e tristeza no coração, dia após dia Até quando prevalecerá o inimigo contra mim Pensa num momento, numa fase, né? Segundo Milton Leite, que fase que tava passando E a gente às vezes passa por fase assim Mas o salmista mesmo termina dizendo Contudo, eu confio no teu amor O meu coração se enche de alegria e satisfação Em tua salvação Às vezes as pessoas se esquecem da salvação que está dentro de nós Desse Cristo que está dentro de nós Que ainda que nós não estejamos vendo, nem ouvindo, nem sentindo Ele está dentro de nós e a qualquer momento Pá, as coisas vão se endireitando As coisas vão entrando numa harmonia Então, meu irmão Desiste não Você pode ter dias igual o salmista Como eu já tive Imagino que você também já teve Um dia vai ter ainda Sabe, dias difíceis, esquisitos Que a gente se senta sozinho, desamparado Mas Olha pra dentro Olha pro teu coração Você vai encontrar esse Cristo vivo Essa verdade viva E ela é capaz Ela é suficiente pra mudar toda a tua história Amém? Continua crendo Continua firme Porque do Senhor vem a nossa salvação eterna Amém, meu irmão?